Olá, meu Nath e Code! Vamos de resenha e resenha hoje é progressiva e a escolhida de hoje para trazer para vocês é a Prolis Mais da Garota Poderosa, Manovinhar. Gente, essa progressiva, só a embalagem dela é linda, tá? E é super fácil de trabalhar com ela. Hoje eu quis trazer para vocês, era para ser um retoque de raiz, mas e aí, como já tinha muito tempo que a gente não aplica no cabelo todo, hoje eu resolvi aplicar no cabelo todo, tá? Cabelo que estava mais ou menos uns 3 meses sem química, né? Que foi a última vez que eu fiz a selagem, a gente viu daí a progressiva. A progressiva da Prolis Garota Poderosa, ela vem duas embalaginhas assim, tá? Que uma é o shampoo anti-resíduo e a outra, que é o passo 2, é o Gross Redutor. Gente, vocês encontram a linha da Garota Poderosa no site da Manovinhar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu comecei a ir lavando o cabelo da cliente, fiz um tratamento de pré-química, para depois eu vim com a progressiva, vou mostrar todo o passo a passo para vocês na íntegra. Vamos lá começar a lavagem. Shampoo Prolis, ele é um shampoo transparente, então shampoo anti-resíduo. Pré-tratamento, limpeza sem enrijecer ou embaraçar os fios. Ele contém aminopropil, polissilicone, queratina hidrolisada para todos os tipos de cabelo. Gente, realiza a limpeza profunda dos fios com suavidade, preservando a integridade do cabelo sem endurecer ou embaraçar, promovendo hidratação e proteção. Prepara assim o cabelo para receber o tratamento ou processo químico de transformação. Eu lavei esse cabelo duas vezes, fiquei mais ou menos uns três minutos massageando a raiz e retirei totalmente o shampoo do cabelo sem deixar nenhuma esponjinha, nenhuma espumazinha nos fios. Aí eu fiz bastante água no cabelo para sair todo o shampoo. Não pode ficar resíduo nenhum. Em seguida eu vim com o nosso Clomograma 3 em 1, hidrata, nutrição, reconstrói, da Monovinhar, Garota Poderosa, que é uma ultra máscara concentrada, contém ceramidas, vitamina A, avocado e jojoba. Reparação capilar inteligente, nano regeneração, que adere nas áreas mais porosas dos fios, hidrata, reconstrói, nutre todos os tipos de cabelo. Eu uso esse tratamento como pré-química e também como pós-química, tá? Fiz aí, massageei por cinco minutos e retirei todo o produto do cabelo e vamos lá para a parte da nossa secagem. Sequei esse cabelo, gente, mais ou menos uns 70% a 80%, tá? Não sequei muito não, mas também não deixei muito úmido. Aí eu fui secando só com o jato do secador, sem precisar passar a escova, para vocês verem como é que vai ficar o cabelo seco, como é que está bem andulada aí essa raiz dela, né? E esse aí foi o resultado, depois da secagem, mostrando para vocês um antes. Raiz bem andulada, já crescida. Tem mais ou menos uns quatro meses que a gente fez uma selagem e hoje eu vim dar progressiva. E hoje a gente resolveu passar no cabelo todo, porque já faz tempo que a gente só faz aplicação de raiz. Então hoje a gente resolveu alinhar os fios, tá? Grosse Redutor, Prolice 100, realinhamento capilar, queratina hidrolisada, ela é uma reposição lipídica, óleo de manói e macadâmia. Realinhamento térmico de textura leve, suave e rápida absorvição. Sua fórmula conta com matérias-primas cuidadosamente selecionadas, composta por queratina hidrolisada, que age na reposição lipídica. Gente, olha a cremosidade dessa máscara, né? Não tem cheiro forte, não arde os olhos, não incomoda, aplicação super fácil. Aí eu fui aplicando o mecha-mecha em todo o cabelo, tá? A Prolice é sem ardência, sem cheiro, sem incômodo, ativação térmica, efeito brilho espelhado, liso duradouro e é compatível com química. Mas teste de mecha é essencial. Fui passando em mecha-mecha com o pincel, puxando com o pente, alinhando o cabelo com o pente, né? E passava o produto na mecha e puxava pro comprimento, alinhando sempre este cabelo com o pente fino, pra ele ficar bem alinhadinho. Tipo de pausa, 40 minutos. Eu deixei aí, mas isso varia de cabelo pra cabelo. Pode ficar 30 ou 40 minutos, né? Você que vai ver a espessura do fio da sua cliente. Tirei totalmente, um em 70% a progressiva do cabelo, certo? Fui aí fazendo uma massagem, retirando, né? Porque sempre fica, sempre pega na raiz, mesmo que a gente tenha cuidado, mas sempre pega no couro. Então, fui aí, retirei uns 70% o produto do cabelo e passamos para a parte de pré-escovação. Eu começo a pré-escovação com o pente fino, dando uma secagem no fio, pra depois eu vim com a escova. Gente, não precisou fazer uma escova lisa. A escova só foi mesmo pra poder me auxiliar a puxar o cabelo, certo? Então, eu faço essa pré-secagem com o pente e depois eu venho com a escova, secando o cabelo. Eu sempre começo a parte de baixo com uma escova menor, certo? Porque são mechas mais difíceis de pegar e a escova pequena me ajuda muito. E depois eu troco por uma escova maior. Aí eu vou secando todo o cabelo, mechas finas, tá? Não pega a mecha muito grossa. Secando o cabelo. E esse é o resultado do cabelo só na escova. E olha como já alinhou bastante os fios. Fora o brilho que essa progressiva deu no cabelo. Gente, o cabelo fica super leve. Não tá um cabelo pesado e bem alinhado. Agora vamos aí para a parte da prancha. E eu pranchei esse cabelo na temperatura de 230 graus. Mecha fina de mais ou menos 15 a 20 vezes. Que é o que o fabricante pede também pra se fazer. Vai pegando mechas finas. Pranchando na raiz que é a parte que tava mais ondulada. Eu pranchava de 15 a 20 vezes e no comprimento dava 4 passadas. Certo? Não precisa eu estar pranchando esse cabelo no comprimento 15 vezes. Sem precisão. Tá? O foco aí é só realmente na raiz. Bom, meus amores. E esse é o resultado do cabelo. O cabelo bem alinhado. Com brilho sensacional. Tá? Gente, eu amei o resultado. Eu queria lavar esse cabelo pra vocês, mas não deu. Porque tava começando a ficar tarde. Então ela vai voltar daqui a dois dias pra gente lavar esse cabelo e ver como ficou o resultado da progressiva. Né? Mas de antemão, ele já tá bem alinhadinho. Tá? Brilhoso. Não tá pesado. Fica um cabelo super leve. Eu amei. Onde é que vocês encontram essa progressiva maravilhosa aí da Garota Poderosa Prolis 3D no site da Manovinha. Eu vou deixar aqui tudo bonitinho na descrição do vídeo pra vocês. O site e o cupom de desconto que é a Lili Bonita. Tá? Corre lá no site que tem tratamento e linhas maravilhosas para crescimento de cabelo. Então esse aqui é o resultado. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal que vai estar bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.